Boa E aí galera, boa tarde Eu vou mostrar uma verdade hoje viu Não é mentira não, olha Eu vou lhe contar logo, não é mentira viu Se você já sabe que é mentira aí Quem tá mentindo nem a mão Rapaz O ano passado, esse ano não Mas o ano passado Minha mãe plantou um coquilho lá O quintal da casa lá Que eu vou falar uma coisa pra vocês Olha Vocês vocês não vão acreditar Mas eu tô contando a verdade, não tô mentindo não Deu um cacho De um lado Do outro deu dois O desse lado assim, faz de conta que é o coqueiro Dá pra ver, tá certinho né Aí ó, o coqueiro daqui Deu dois cachos e deitou o coqueiro assim ó Colou o bicho no chão Aí a mãe falou viu, mas o que aconteceu Só deu um coco só do lado do coqueiro Aí o pai falou, não é obra da natureza Eu já perdi deles Aí do nada rapaz, apareceu desse lado um cachinho de coco Vou falar uma coisa pra vocês hein Esse cacho de coco Ele deu tanta da flor Deu igual, deu trezentas florzinhas no cacho Mas desse tamanho assim Deu nada Do nada, foi nascendo Devagarzinho o coqueiro Foi puxando assim ó O bicho foi descendo, o rapaz deitou do outro lado Mas ó, só deu um coco nesse cacho aqui Dezoito litro d'água Mas o coco era assim ó Era um bitelo mesmo Mas eu tô falando a verdade porra, não é mentira não Esse cabado aí fica só danizada porra Ó, pra vocês vejam a ideia ó Essa daqui mesmo ó Isso aqui é a ponta de rama ó Ó Que é a ponta de rama aqui desse ano Ponta da rama que deu lá, tá vendo? Aí o cara vai falar do coco lá Isso aqui é a ponta da rama da obra ó Sani ó, tá vendo? Tem que acreditar aí, dá um like aí Se inscreva no sabor bonito desse canal aí Pra não ver o pau torar, né?